Salve seus mitos, salve, salve, já tamo junto mais um vídeo no canal e agora tipo vlog, por que agora tipo vlog? Porque primeiro galera, esse aqui é o maior estúdio de Free Fire do Brasil, talvez do mundo, da galáxia, da Via Láxia, beleza? Se você gostar do vídeo, deixa o like aí, se não gostou, deixa também, inscreve no canal, ativa o sino, compartilha esse vídeo, a nossa meta é 30 mil likes. Ai cara, só 30 mil likes, você perdeu muito pouco. Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Glória! Então família, é o seguinte, ó, vou abrir aqui a porta, vocês vão ver aqui o estúdio do God, comenta aí o que tá faltando, ai God, falta isso, God, falta aquilo, God, porque você fez isso, God, porque você fez aquilo. Tudo nesse vídeo, vocês vão ficar sabendo, beleza galera? Olha como eu tô bonito. É mais ou menos! Então família, é muito importante deixar o like, deixar o like, e a nossa meta é 30 mil likes, beleza? Vamos aí pra parte do vídeo, a parte top? Qual que é a parte top, God? Vocês vão ver desde o início, a porta e todas as partes aqui, são divididas em várias etapas, gravação, convidados, desafios, lives e vídeo. Ok? Tamo junto, bora pro vídeo e... Galera, cheguei aqui no estúdio, colocamento digital aqui, abri a porta. Olha só galera, bem-vindo ao estúdio do God. Olha o estúdio do God aí galera, ó. Eu vou mostrar por partes família, vou fechar aqui. Vou mostrar por partes, vai ter o primeiro convidado nosso, eu acredito, vai ser um mito família. Um cara fantástico, topzera, que vai vir essa semana aqui, gravar um vídeo com a gente aqui e jogar com a gente. Então eu vou acender a luz e já vou mostrar a primeira parte pra vocês, beleza? Opa! Aqui é a porta digital, né? Totalmente seguro aqui, lugar bacana e lugar perfeito. Família, é o seguinte, eu comprei esses dois sofazinhos aqui pra fazer entrevista e também pra fazer uma coisa muito importante, um gameplay. Pode ver que aqui, esse sofazinho é bem estilo gamer mesmo galera, eu achei muito bacana. Aqui é macio e eu sou um cara que eu gosto de jogar com o cotovelo apoiado, então isso aqui pra mim é muito importante galera, pra apoiar meu cotovelo aqui. Não machuca. Pode ver que eu vou estar aqui do lado, o cara vai estar do outro ali, a câmera vai estar pegando aqui. Ai God, vai estar aparecendo um negócio de energia ali e um negocinho ali do lado. Relaxa galera, relaxa, isso aí no vídeo não vai aparecer. Eu acho. Tem umas coisas aqui também, o Cusco personalizado, né? Aqui é uma lembrança que eu trouxe de San Diego, eu fui pra lá pra San Diego com a Twitch e foi fantástico, foi perfeito, foi maravilhoso. E também outra coisa, quem não me segue na Twitch, o link tá na descrição, já me segue na Twitch, são live todos os dias, a partir das 20 horas da noite. Esse aqui é o do YouTube, porque eu achei bacana. Sempre que tem um desse aqui, então esse lado aqui é o lado que eu vou chamar um cara pra assistir Zoom, vou jogar um Duo, gravar um vídeo, top e tal, beleza? Faltou alguma coisa aqui? Comenta. Ai God, tampa isso aqui. Beleza galera, eu vou tampar isso aqui antes que alguém me fala. Vou colocar alguma coisa aqui e tampar, aqui se precisar, isso aqui não vai sair na live. Pode ver que não vai sair no vídeo, né? E vou tampar aqui ali, vou colocar um papel de parede, alguma coisa que tampe, um quadro, um quadro, fechou, ok. Vamos pra segunda parte aí, nosso estúdio. Nossa God, agora vem uma parte mais bacana. Aqui galera, é tudo ao custo personalizado, como vocês podem ver, até o teto. Aqui tem uma cadeira de couro, aqui tem uma mesinha, tem o Kratos, o Lau, o Madin Buu e o Goku. E tem outra cadeira aqui. Essa mesma aqui, ela que tá provisória aqui. Não é pra ficar aqui, porque aqui galera, é o seguinte. Uma daquelas duas cadeiras vai vir aqui, porque o dia do evento vai ficar um narrador profissional aqui e o outro narrador profissional ali. Nossa God, que bacana. É galera, essa câmera aqui, profissional, topzera da Sony, vai filmar em 4K a stream da gente, família. Então vai ficar um narrador profissional ali, outro aqui e outro no meio comentando e trocando ideia com os caras e tal. Vai ficar muito bacana, família. Então comenta aí que eu posso ir pra trocar isso aqui. Se vocês não quiserem ver esse fundo no dia do campeonato, eu mudo o fundo, eu deixo um coma aqui, eu faço uma coisa bem bacana, galera. Ah God, eu não quero jogar ali, God. Ali é muito, sei lá. Eu quero jogar aqui no banco de couro. Vem aqui no banco de couro, vamos jogar aqui, vamos amassar, vamos jogar duo, squad. Cara, a gente quer jogar squad? A gente tem aquelas duas cadeiras com aquelas duas ali, um monte de squad pesadão. Pode perceber também que o chão, galera, é um carpete de borracha. Eu lavei ele hoje, pra poder gravar o vlog, né, limpinho. E agora vamos pra uma das partes mais importantes que vocês querem ver muito. Aqui estão curtindo um blackout aqui, estão curtindo bacana também, pra não ter claridade. Não importa o horário que eu grave live, galera, vai estar sempre a claridade que eu quero, normal. Vamos agora pro setup, família. Primeiro setup, eu tenho dois setups. Eu tenho um setup que eu jogava no emulador, que é o mesmo que eu faço a stream. Também tem um setup, que é pra editar vídeo e uma reserva. Ai, Guadinho, quebrou seu PC lá, o principal. Eu tenho reserva aqui, não tenho como ficar sem fazer stream. Beleza? Vamos aqui mostrar pra vocês aqui o PC secundário. Essa aqui é a cadeira que eu uso na stream, só que essa aqui é a segunda. É uma reserva também, galera, é bom ter duas. Porque se vir alguém jogar comigo, ah, Guadinho, eu quero jogar na cadeira. Eu acho melhor na cadeira. A gente posiciona as cadeiras, joga nas cadeiras, faz um gameplay bem bacana com a cadeira. Aqui é o seguinte, aqui esse PC, esse teclado aqui é um teclado provisório. É um famoso siverino. Eu tenho um da Razer guardado lá em casa, e eu uso esse aqui também só pra... Não uso muito teclado mais, não jogo mais no PC. Eu sou mobile. Aqui é um monitor 144Hz, da Ather, que eu gosto também dele, né? Aqui tá o suporte do headset. Esse aqui é o gabinete desse PC aqui. Esse gabinete aqui tem uma 1080 Ti, tem 6GB de RAM, tem 1TB de memória externa, e é um i7, galera. Tá top. Isso aqui faz stream de boa, e é o reserva. Agora vamos pro monstro, família. Vamos pro monstro, que o monstro é o monstro. E esse é o monstro por último. Aqui é uma geladeirinha, que eu guardo a minha água, que eu guardo um Red Bull, um energético. Beleza, galera? Eu acho muito bacana isso aí. Ai, traz uma garrafa de água. Não, tá tudo aqui, galera. Tudo aqui, bacaninha aqui. Ó, não tem muita coisa aqui agora, galera. Deixa eu ver ali. É, não posso mostrar umas coisas ali. Ó, tem água ali, e tem um negocinho ali embaixo chamado água também. Aqui tem uma água também aqui. E é nóis. Beleza? Não tem nada. Na verdade é... Olha a água ali. Não tem nada, mas ali tem água. É mais água, galera. Ali é um negocinho pra pegar um final de semana, descansar um pouquinho. Com a famosa água mais top. Aqui tem uns... Aqui eu guardo uns acessórios de microfone, entendeu? Aqui tem um softbox, tá desmontado. Aqui tem duas câmeras. Aqui tem uma 1080 e aqui tem uma 4K Bril. Caso precisar fazer com um gameplay, alguma coisa, família. Diferente. Aqui, galera, tá o meu Chrome aqui da El Gato. O melhor Chrome aqui do mundo. E esse Chrome aqui é muito topzera. Deixa eu mostrar pra vocês como funciona. Eu abro aqui a tampa. Levanto aqui. E olha só, família. Isso aqui é perfeito. Esse Chrome aqui. Você pode ver que eu reculo a altura que eu quero. E abaixo quando eu quero. Não pega espaço, não ocupa espaço. É fácil limpar. Vou abaixar ele aqui agora. Bacaninha. Dobra aqui. Deixa aqui. Let's go. Essa é a cadeira que eu uso, que é igual a outra ali. Vocês podem ver. Esse é o meu setup, família. Caramba, God. Olha, eu comprei dois. Isso aí, né? Chama de... Isso é iluminador, né? Softbox. Comprei. Estou usando esse aqui por enquanto, galera. Esse aqui é bem simples. O meu, aquele grandão aqui, que eu mostrei ali. Ele queimou oito luzes em coisa de cinco minutos. Não sei o que está acontecendo com ele. Então, eu deixei ele de lado. E estou usando isso aqui pra quebrar o galho. Bom, ele é bom. Ele é bom. Não é ruim. Então, estou usando esse aqui por enquanto. Agora, olha só. Esse é o suporte do meu microfone. É muito bacana esse aqui, galera. Porque eu posso ir na posição que eu quiser. Eu tenho uma facilidade pra trabalhar com ele. Ele é um da Razer, série Elite. Ele é muito bom. Eu acho ele muito bom. Se tiver algum melhor, indica pra mim, família. Comenta no chat aí. Comenta nos comentários aí. Aqui é o meu celular que eu jogo agora. O XR do iPhone. Então, família. No centro, eu coloquei meu outro celular. Eu acho que eu perdi meu celular. É. Ah, não. Estou usando ele aqui pra gravar. Que viagem. Esse aqui é um teclado da Razer Mecânico. Muito top. Muito top mesmo. Só que eu não estou usando muito mais ele. Porque agora, eu estou usando aqui adaptador pra jogar no celular. É muito bom, família. É muito bom mesmo. Vou falar um pouquinho da minha configuração aqui. Eu não manjo muito, família. Eu não lembro muito de cor. Só lembro que esses dois monitores é da Alienware. São muito bom mesmo. São 244 Hz. Tem uma diferença, família. Que tem um que ele é melhor que o outro. Esse aqui é muito superior a esse. Eu esqueci, mano. Como que fala? É um S, ó. Tá vendo? E o outro é o contrário. Não lembro, mano. Não lembro. Não lembro mesmo, cara. Tem aqui um mouse muito top da Razer. 32 mil DPI. Pra mim, é o melhor mouse que eu já usei. Eu posso controlar a DPI como eu quiser. Eu acho muito top. Muito bacana. Aqui tem um Stream Deck que eu não usei ainda. Eu vou usar. Eu vou configurar ele ainda. Tem mais um iluminador aqui. Galera, esse é muito bom. Isso aqui dá pra ser muita coisa. Você coloca várias coisas na tela sem ficar indo com o mouse, selecionar nada. É só você deixar cada tecla pra uma coisa que você quer. Uma configuração que você quer. Então ele é muito bacana mesmo. Aqui tá o Headset. O 7.2 Cracking. O da Razer, mano. O Crack 7.2. Esse é muito bom. Ele é 8D. Eu sou um cara fanático por produtos da Razer. Eu gosto muito. Razer, Dell. É muito top. A Elgato também é muito show. Aqui é o meu. Minha máquina, família. Isso aqui é a minha máquina. O que que tem nessa máquina, God? Tem uma 2080 Ti. É 1.9. Tem 32GB de RAM. E é 4TB de HD externo, se eu não me engano. Pode reparar que ali tem a Elgato 4K. Placa de captura interna, família. É muito boa. Não tem delay. Não tem delay essa placa. Essa placa é um absurdo. Aqui é o meu local de trabalho. É o local que eu sou feliz. Eu faço stream e vídeo. Eu faço com amor. Eu faço porque eu gosto, né? Aqui, galera, é um carregador. Não precisa de fio. Esqueci como chamo. Fala a verdade. Esqueci. Ele carrega aqui o meu iPhone, meu AirPods. E carrega o que eu precisei sem fio. Indução. Indução! É isso, moço! Tem essa câmera da Sony, família. Ela é muito boa, velho. Mano, é um pouquinho caro. Mas ela é top, mano. Tem esse cano link aqui também que é adaptado. Eu vou desencirar a imagem desse adaptador aqui, ó. Pra poder ter mais entradas USB que tá tudo full aqui, velho. Tem muita coisa aqui mesmo, galera. Tem uma academia sobrando aqui. Peraí, eu vou colocar alguma coisa aqui pra não ficar full. Aqui, não entra. Essa mesa aqui, ó. Top demais. Então, família, vou mostrar o banheiro. Não sei se pode mostrar o banheiro. Tem um banheirinho aqui. Quem quiser bater um barro. Banheirinho. Tá limpinho. Batonhinho organizado. E é nóis. Então, galera, esse é o meu setup. Espero que vocês tenham gostado. Eu me dediquei muito pra fazer esse setup aqui. Isso aqui tudo foi ideia minha. Essa exposição aqui. Esses alcustes que você modifica personalizado. Foi tudo ideia minha. Com a produção aí, com meus amigos aí. O Felipe, o Alessandro, que me ajuda muito também todos os dias aí. Mas eu que bolhei essa ideia aqui. Essa ideia aqui foi minha, beleza? A equipe da Redbunt tá sempre do meu lado me apoiando aí. São amigos. São só, são tudo. Amizade é tudo, galera. Entendeu? Aqui, pelo lado de fora, eu consigo ver uma vista bacana. Então, família, é isso aí. Quem gostou do vídeo aí, mostrando o meu setup, é o maior setup de Free Fire do mundo. Free Fire, família. Do mundo. Totalmente focado em vídeo. Tô me dedicando muito no mobile. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. Eu vou fazer vários vídeos. Todo dia eu vou ter que gravar vídeo. Um dia eu vou ficar sem postar vídeo, no outro eu posto. Mas eu tô me forçando muito, galera. Vou fazer vídeo de alta qualidade pra vocês em uma gameplay bacana. Eu quero estar na ProLiga ano que vem e conto com vocês. Beleza? Vários convidados vindo aí. Tem muita coisa bacana chegando aí também. Espero que tenham gostado aí, galera. Setup é top. Tem um ar aqui. Eu vou ligar o ar. Vou pra stream agora aqui. Obrigado pelo carinho, família. Deixa o like aí, família. Deixa o like aí. Deixa o like. Comenta nesse vídeo o que faltou no setup do God, galera. Comenta no vídeo. God, faltou alguma coisa no seu setup. O quê? Comenta aí, então. Beleza? Comenta aí. Deixa o like. A meta é 30 mil likes. Obrigado pelo carinho. E quem achou que é o setup mais top de Free Fire? Comenta aí. É nóis. Abraço, galera. Obrigado pelo carinho e só vem, doidão. Fui. Abração. É nóis.